Muito bem, são exatamente meia-noite e doze minutos desse dia, desse dia 26 de novembro de 2022 e à noite quando chega o silêncio, é bom para parar e fazermos reflexões após orar, buscar a Deus e eu estou aqui lendo o Salmo 19, Salmo 119, o maior Salmo da Bíblia é o 119 e eu estou lendo aqui o versículo 142 que diz, a tua justiça é eterna e a tua lei é a própria verdade, sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer, eterna é a justiça dos teus testemunhos, dai-me inteligência deles e viverem, então o salmista mostra aqui que mesmo em meio a tribulações, a lutas, o prazer dele é buscar a Deus e ele pede a Deus no versículo 144, o Salmo 119 que é o maior Salmo da Bíblia, ele diz, eterna é a tua justiça dos teus testemunhos, dai-me inteligência deles de vir, então nós precisamos que Deus venha nos conceder inteligência, sabedoria, para que em meio às lutas, tribulações dessa vida, possamos nos sustentar na sua palavra, não numa instituição ou ensinamentos e rudimentos e fábula de homens, mas na inteligência que vem da palavra de Deus, ela é que nos sustenta, ela é que nos fortalece, ela é que nos renova, passam de meia-noite, eu estou aqui meditando e louvado seja Deus, que Deus meu amigo, minha amiga, através dessa palavra, possa abençoar a sua vida, que das suas fraquezas é você tire forças, mas confie em Deus, Deus é contigo, a essa hora enquanto eu estou aqui meditando, buscando, para fortalecer a minha alma, o meu espírito, há pessoas que se encontram abatidas, desnorteadas por esse mundo afora, se essas pessoas pudessem ter uma noção de quanto é poderoso buscar forças aqui na palavra de Deus, elas não seriam abatidas, levadas pelas lutas, pelos problemas, meu amigo, minha amiga, eu vou orar por você, que talvez venha passando por uma luta, que Deus possa sustentar, então o salmista disse que tribulações lhe vieram, mas que o prazer dele estava na palavra de Deus, Senhor meu Deus, amado Pai, visita nessa hora, abençoa essa pessoa que se encontra abatida, angustiada, oprimida, dá alegria a essa alma, tira esse peso da consciência, meu Pai, fortaleça esse homem, essa mulher, essa pessoa que perdeu o prazer de viver, que o Senhor possa fortalecê-la, salvá-la e abençoá-la através dessa oração, meu amigo, minha amiga, que Deus te ilumine, te fortaleça e te abençoe através dessa oração em nome de Jesus, crê em Deus, tá, se volte para ele.